DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Olha os menores do cano terror De fuga da VT em cima dos robôs Quem falou que os cara pegou Bateram cabeça e nunca mais achou Adrenalina que corre na veia Velocidade e paixão que cedea Mais rápido que os rebotes na esteira 200 por hora sem baixa viseira Então pode tentar, quero ver pegar A pena no sonho tu vai me alcançar Estica na reta, morena, sapeca e pina Na bunda louca pra me dar Partiu o sentido, Guarujá Põe a mão na placa ao passar no radar Segurou bem forte, falou no ouvido, Jess Não para de acelerar Acelera Acelerei, nem tenta Na garupa da 1200 Aquela morena do bundão Acelerou meu coração Que hoje nóis vai no pião Mistura de adrenina com emoção Que hoje nóis vai no pião Mistura de adrenina com emoção Tá em choque, gatonda, segura o cagão Não solta não, não solta não Olha os menor, tocando terror De fuga da VT em cima dos robôs Quem falou que os cara pegou Bateram cabeça e nunca mais achou Adrenalina que corre na veia Velocidade e paixão que cedea Mais rápido que os rebotes na esteira 200 por hora sem baixa viseira Então pode tentar, quero ver pegar Apenas no sonho tu vai me alcançar Estica na reta, morena, sapeca e pina Na bunda louca pra me dar Partiu o sentido, Guarujá Põe a mão na placa ao passar no radar Segurou bem forte, falou no ouvido, Jess Não para de acelerar Acelera Acelerei, nem tenta Na garupa da 1200 Aquela morena do bundão Acelerou meu coração Que hoje nóis vai no peão Mistura de adrenalina com emoção Daí choque, gatonda, segura o cagão Não solta não, não solta não Acelerei, nem tenta Na garupa da 1200 Aquela morena do bundão Acelerou meu coração Que hoje nóis vai no peão Mistura de adrenalina com emoção Daí choque, gatonda, segura o cagão Não solta não, não solta não DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Acelerou meu coração Que hoje nóis vai no peão 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 Mistura de adrenalina com emoção Daí choque, gatonda, segura o cagão Não solta não, não solta não Acelerei, nem tenta Na garupa da 1200